Música A laranjeira do mar Ela não dança não doa A laranjeira do mar Ela não dança não doa Só o lena vai dormir Ai, ao casa e o terra do mar Só o lena vai dormir Ai, ao casa e o terra do mar Alva saiu pela rua Pela rua vai passear Alva saiu pela rua Pela rua vai passear O lena vai dormir Ai, ao casa e o terra do mar O lena vai dormir Ai, ao casa e o terra do mar Alva saiu pela rua Alva saiu pela rua Pela rua vai dormir Ai, ao casa e o terra do mar Alva saiu pela rua Alva saiu pela rua Pela rua vai dormir Ai, ao casa e o terra do mar Alva saiu pela rua 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 Alva saiu pela rua